Matou? Aqui veio o Dunga, não esconde aqui na minha tela pra lá Segura o segura do meu lado, segura com essa minha bala Aí derrubei um, derrubei um, derrubei um Tô tranquilizando Tô sem munição Calma, calma, não vou levar, relaxa, relaxa I can't take you from my daylight I can't take you pain, pain, I'm gonna derrubar um aqui Derrubei um, meu Gaká, avança Gaká, derrubei um Aí um aí, cadê esse? Vai, Gaká, vai, Gaká Avança, Gaká, ruxa, 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 ruxa Vai, meu filho Não, 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 pede não, Gaká Eu consegui Meu Deus, Gaká, levei, levei Cadê o outro? Cadê o outro? Mata, 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 mata É ruim, é ruim, é ruim Boa, garoto, nossa, jogando fino Porra, respeito